Nesse vídeo eu trago para vocês a origem do Demolidor, o homem sem medo. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o Super Over, o nosso canal de cultura pop aqui na internet. Pessoal, o Demolidor nunca foi aquele personagem muito, muito conhecido. E se a gente for colocar, por exemplo, em perspectiva o próprio Homem-Aranha, o Wolverine, Vingadores, Quarteto Fantástico e por aí vai. Isso porque ele sempre teve participações secundárias nas animações do Homem-Aranha. E aquele filme estrelado pelo Ben Affleck lá em 2003, que convenhamos né, é bem tosco. Só que tudo mudou depois da série produzida pela Netflix. Lógico, em parceria com a Marvel e a ABC. As lutas, o roteiro e a atuação do Charlie Cox no papel de Demolidor fizeram o personagem cair finalmente nas graças do público pessoal. Então se você está interessado a conhecer vários detalhes e a origem desse personagem, segue comigo no vídeo. Já é um quadro clássico aqui do canal e está continuando graças ao like de vocês, a esse apoio maravilhoso que a gente vai contar mais uma vez. Aliás, eu conto sempre com esse apoio importante de vocês. Se você está chegando agora, caiu de paraquedas, não esquece de se inscrever e ativar o seu sininho das notificações porque a gente vai trazer mais vídeos de outros personagens e mais origens. Agora sim, vamos lá. O Demolidor, Matt Murdock, foi criado por Stan Lee, Jack Kirby e Bill Everett lá em 1964. O Matt supostamente perdeu a sua mãe enquanto era novo e cresceu aos cuidados do seu pai, o Jack Murdock, que era um boxeador que também fazia alguns trabalhos para mafiosos, às vezes. O Jack tinha vergonha pessoal do que fazia e ele não queria que o filho tivesse o mesmo destino dele. Então ele sempre incentivou o Matt a estudar bastante e não se envolver em problemas. Só que por conta desse comportamento meio nerd, o Matt acabou sofrendo muito bullying na escola. Para extravasar essa raiva, ele treinava escondido na academia de boxe do pai dele. Certo dia pessoal, o Matt andava pela rua até que ele viu um homem cego prestes a ser atropelado por um caminhão. O espírito heróico dele falou mais alto e então ele correu e empurrou o homem. Mas esse caminhão transportava um líquido radioativo que acabou caindo nos olhos do Matt. Na sequência ele foi para o hospital e descobriu que tinha ficado cego. Porém os outros sentidos dele tinham sido muito aprimorados. E além de tudo pessoal, ele também desenvolveu uma habilidade sensorial, onde ele consegue sentir tudo ao redor. Algo parecido ali com o sensor do Homem-Aranha, só que muito melhor. Depois de um tempo, o Matt foi treinado por um mestre ninja, o Stick. Foi esse mestre que ele aprendeu a controlar totalmente as habilidades dele. Mas seguindo o conselho do pai, ele decidiu continuar com os estudos. Então ele entrou numa universidade e estudou direito. Ele estudou direito, direitinho que eu falo, mas ele estudou direito de direito da lei, entenderam? Nessa universidade ele conheceu o Fogg Nelson, o melhor amigo dele. E a Electra, o grande amor da vida do Demolidor. Só que depois que eles se formaram, o Matt e o Fogg decidiram criar um escritório de advocacia. Que é o famoso Nelson e Murdoch. Enquanto isso, o pai dele, o Jack, ainda lutava. E durante um certo dia, galera, ele foi pago para perder o maluco. Só que quando ele percebeu que o Matt estava assistindo esse combate, ele então decidiu ganhar para não envergonhar o filho ali. E como essas lutas eram compradas e financiadas por mafiosos, assim que o Jack saiu para ir embora, o que aconteceu? Ele infelizmente foi morto por alguns deles. Revoltado com um sistema que não era capaz de punir os bandidos da cidade, o Matt decidiu resolver isso por conta própria. Então ele era um advogado durante o dia e um vigilante mascarado durante a noite. Na sequência, pessoal, ele criou um traje especial usando como base o uniforme de box do pai dele. Então foi atrás dos assassinos do pai. Assim que ele encontrou, ele espancou todos e acabou deixando a máfia inoperante. Depois disso, o Matt continuou descendo a porrada em vários criminosos e recebeu os apelidos de Demolidor, Homem Sem Medo e Demônio de Hell's Kitchen. Eu imagino que você deve ter estranhado esse traje amarelo aqui. Mas conforme o tempo foi passando, ele mudou para o traje vermelho que a gente conhece hoje em dia. A melhor história, galera, é com certeza a HQ A Queda de Murdo. Para vocês terem uma noção, alguns consideram ela até como a melhor história de toda a Marvel. Nessa história, o rei do crime consegue descobrir a identidade secreta do Demolidor. Vou precisar dizer para vocês o que aconteceu. Alguns dias depois, o Matt Murdo que já recebe uma carta dizendo que a hipoteca dele está atrasada, sendo que ele já pagou. E que a conta do banco dele está travada, impossibilitando ele de sacar esse dinheiro. E ainda por cima, galera, a atual namorada do Demolidor liga para ele e diz que quer terminar. Oh, que beleza! Solta fogos de artifício, Demolidor! E ele ficou ali, né, coitado, apaixonado, sem entender nada. Assim que ele chega no tribunal para trabalhar, ele logo recebe uma intimação. Dizendo que ele não pode mais trabalhar como advogado por conta de uma denúncia que foi feita. Imaginem, a vida do cara realmente desabou. Mas calma que ainda vem mais chumbo. Quando ele está voltando para casa, a casa dele literalmente explode. E o Demolidor, irritado com tudo isso, ele decide investigar o que está acontecendo. E descobre que quem fez isso, lógico, rei do crime. E por conta disso, claro, ele foi até o prédio do Fiske. Para dar umas porradas nele lá. Só que o Fiske já estava preparado. E quem acabou apanhando foi o Matt. E ainda por cima, ele quase morreu. Depois disso, galera, ele começou a viver como um mendigo. Certo dia, acabou sendo esfaqueado e deixado para morrer na rua. Enquanto agonizava, ele foi ali encontrado e levado para uma igreja por uma freira. Então a gente descobre que quem é essa freira, na verdade, é a própria mãe do Matt. E depois de se recuperar, ele consegue juntar algumas provas para incriminar o rei do crime. Mas como a gente já sabe, o Wilson. Dentro ou fora da prisão, dá na mesma, né? Já que ele tem a cidade toda na mão. Já o Matt continuou com a vida destruída por um tempo. Agora vamos para os poderes. Poderes e habilidades do Demolidor. Vamos lá. Como eu já citei para vocês, pessoal. Por mais que ele seja cego. Lógico que os outros sentidos deles são bem aprimorados. Para vocês terem uma noção. O Demolidor, ele consegue até ouvir batimentos cardíacos. Lógico, de pessoas que estão próximas ali a ele. Quando ele sobe em prédios altos de Nova York. Ele consegue ouvir praticamente tudo que está acontecendo na cidade. A audição do homem não é brincadeira, não. Ah, e graças a ele conseguir escutar os batimentos cardíacos das pessoas. Ele consegue saber quando essas pessoas estão mentindo, por exemplo. Isso porque, galera, quando geralmente uma pessoa mente, a tendência é que os batimentos cardíacos acelerem, naturalmente. Como a audição, o mesmo a gente pode aplicar para o tato, o olfato e o paladar do Demolidor. Todos eles estão em um nível sobre-humano. Uma outra habilidade que ele possui é algo tipo como um radar. Ou eco-localização. Graças a isso ele consegue sentir tudo ao redor dele. Objeto, coisas, pessoas se movendo, enfim. É bem parecido ali com o sentido do aranha. Agora, se você acha que só porque ele não tem super-força, significa que ele é fraco. Comparado com outros heróis, por exemplo. Só para vocês terem uma noção. O Demolidor sabe lutar box, ninjutsu, jiu-jitsu, judô, kung fu, teikendo, krav maga, karatê, capoeira e aikido. Oh, bicho, é brabo, hein, velho. De acordo com o próprio Nick Fury, galera. Ele é um dos artistas marciais mais habilidosos. Isso de toda a Marvel. E além de tudo isso, Demolidor também possui reflexos, velocidade, resistência e regeneração. Isso tudo no máximo que um ser humano pode atingir. Agora vamos para as fraquezas. Tirando a cegueira, lógico. A maior fraqueza dele é quando o inimigo usa algum tipo de técnica pessoal para atrapalhar os sentidos dele, entenderam? Como são os autos, por exemplo, ou alguns tipos de inimigos que conseguem esconder os batimentos cardíacos e se movimentar de maneira silenciosa. Vamos falar sobre algumas curiosidades aí do Demolidor. Vamos lá, isso aqui pode parecer meio estranho, mas lembra daquele líquido radioativo que caiu nos olhos do Matt? Então, galera, um pouco desse mesmo líquido que caiu em um bueiro acabou atingindo ali quatro tartarugas. Essas mesmas tartarugas cresceram e se tornaram ninjas. E sim, eu estou falando das próprias tartarugas ninjas. Por mais que elas não sejam da Marvel, o criador delas decidiu usar essa mesma origem como uma forma de homenagear o Demolidor, entenderam? O próprio rato-falante ali, o mestre Splinter, foi inspirado no mestre do Demolidor, o Stick. Além de já ter feito parte dos defensores, o Demolidor já fez parte até dos próprios Vingadores. Isso por um curto período de tempo ali. Ah, outro detalhe, ele como o Matt Murdock, já defendeu o Quarteto Fantástico numa certa ocasião. Ao longo das HQs, o Matt já teve diversas namoradas. Ai, que delícia, e que problema, rapaz? Ó, se liga na lista do Demolidor, vamos ver se vocês aprovam. Está melhor que a listinha de vocês aí. Karen Page, Electra, Echo, Helfer Glenn, Merit Poyt, Nyla Skin, Mila Donovan e a Viúva Negra. Além do próprio Demolidor, outros que já usaram o manto dele, Pantera Negra, Electra e até o Homem-Aranha. Uma vez ou outra, o pessoal acaba comparando Batman com o Demolidor. Isso porque, na verdade, por conta dessas histórias mais sombrias, a gente pode dizer. Mas você sabia que os dois já se encontraram duas vezes num crossover lá nos anos 90? Isso aconteceu, galera, na HQ, Demolidor e Batman, olho por olho. E na Batman e Demolidor, os reis de Nova York. Ainda sobre esses dois personagens, algo que você talvez não tenha notado, é que o ator Ben Affleck já interpretou os dois. O Demolidor, naquele filme de 2003 que eu falei pra vocês, e o Batman, mais recentemente nos filmes da DC. Um dos melhores amigos do Demolidor, com certeza, é o Homem-Aranha. Só que a amizade desses dois vai além disso, galera. Também envolve o Matt Murdock e o Peter Parker como pessoas mesmo, sacam? Lógico, porque os dois sabem um da identidade secreta um do outro. Pessoal, o que vocês acharam da história do Demolidor? Cara, eu particularmente gosto dessas histórias mais sérias, mais sombrias, principalmente depois da série da Netflix, saca? Tipo, uma pegada mais sombria, mais dark, até mais violenta, mais séria. Outra coisa é essa relação de ódio que ele tem com o Rei do Crime, né? Incrível. Aliás, a gente fez a origem do Rei do Crime também. Vou deixar vários vídeos sugeridos pra vocês ao longo desse vídeo aqui. Várias origens, como o Rei do Crime e outros personagens, enfim. Esquece de conferir. E como eu falei pra vocês, galera, isso tudo tá sendo possível graças a esse apoio. O like nos vídeos, os comentários são importantes demais. Eu tô sempre ligado aí nos comentários, respondendo, deixando um coraçãozinho. Então, não esquece de deixar o like e comentar no vídeo o que vocês acharam. Beleza? A inscrição de vocês é importante demais. Se você já tá inscrito, não esquece de verificar o sininho das notificações, que é o que faz o YouTube notificar vocês. Assim que eu lanço um vídeo novo, é muito importante pra mim, muito importante pro canal. Galera, é isso. Vou esperá-los, hein? Um beijo, um abraço, fui pessoal, até o próximo vídeo, tchau, tchau.